A donadinha me disse, sem camisinha não dá Eu disse dá, não dá, não dá, não dá A donadinha me disse, sem camisinha não dá Eu disse dá, não dá, não dá, não dá A donadinha me disse, sem camisinha não dá Eu disse dá, não dá, não dá, não dá Num baile funk eu encontrei uma novinha O nome dela é Donadinha, Donadinha Foi chegando com o bumbum empinado E eu ficando apaixonado E naquele clima, nós dois em harmonia Joguei a mão no bolso, não achei a camisinha Joguei a mão no bolso, não achei a camisinha O que vou fazer pra ficar com a danadinha? Joguei a mão no bolso, não achei a camisinha O que vou fazer pra ficar com a danadinha? A Donadinha me disse, sem camisinha não dá Eu disse tá, não dá, não dá, não dá A Donadinha me disse, sem camisinha não dá Eu disse tá, não dá, não dá, não dá A Donadinha me disse, sem camisinha não dá Eu disse tá, não dá, não dá, não dá Joguei a mão pra cima, passei a mão na cabecinha Joguei a mão pra baixo, passei a mão na danadinha Joguei a mão pra cima, passei a mão na cabecinha Joguei a mão pra baixo, passei a mão na danadinha No baile funk eu encontrei uma novinha O nome dela é Donadinha, Donadinha Foi chegando com o bumbum empinado E eu ficando apaixonado E naquele clima, nós dois em harmonia Joguei a mão no bolso, não achei a camisinha Joguei a mão no bolso, não achei a camisinha O que vou fazer pra ficar com a danadinha? Joguei a mão no bolso, não achei a camisinha Joguei a mão no bolso, não achei a camisinha O que vou fazer pra ficar com a danadinha? Donadinha me disse sem camisinha não dá Eu disse tá, não dá, não dá, não dá A donadinha me disse sem camisinha não dá Eu disse tá, não dá, não dá, não dá A donadinha me disse sem camisinha não dá Eu disse tá, não dá, não dá, não dá Jogue a mão pra cima, passe a mão na cabecinha Jogue a mão pra baixo, passe a mão na donadinha Jogue a mão pra cima, passe a mão na cabecinha Jogue a mão pra baixo, passe a mão na donadinha Pa, pa, ra, 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 pa